E olha, vamos dar uma olhada em outros resultados de cidades da região de Prudente? Rodô. Em Adamantina, Márcio Cardim, do Democratas, recebeu 77,89% dos votos. Dracena elegeu André Lemos, do Patriota, com 35,5%. Em Oswaldo Cruz, Vera Moreno, do PP, recebeu 39,94% dos votos. Presidente Wenceslau elegeu Bárbara do PV, com 31,96%. E em Rancharia, Marquinhos do Povo, do Democratas, recebeu 41,49% dos votos válidos.